A seleção brasileira joga... O segundo tempo começa com o Paris Saint-Germain ameaçando. Gobot, cabeceia livre e nenhum jogador do time francês aproveita. Mas a grande chance é brasileira. Miller recebe de Paulo Sérgio e perde na frente do goleiro. Veja de novo a boa defesa de Lamar. Logo depois, outra boa jogada e o chute de Paulo Sérgio vai na trave. E fica nisso. Final, Brasil zero, Paris Saint-Germain zero. O próximo amistoso da seleção brasileira é no dia 4 de maio contra a Islândia em Florianópolis. A seguir...